Boa tarde galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa tio, daquele jeito né mano? No pique do Goiás De Chijuadão, indo gravar mais um vídeo aqui E galera é o seguinte, vai estar indo ali no rolê ali mano Que dessa vez, o rolê é nosso, é o rolê nosso É mano Eu peguei mano, uma super casa pra passar o final de semana Super casa moleque Que é uma chácara, tá ligado? Sei lá se é uma chácara Não tem galinha, então não é uma chácara, galinha é só se nós levar Então nós tá indo lá mano Vai lá né, curtir um pouquinho pra gravar vídeo Fazer alguns vídeos lá na super casa Que o negócio lá é bruto, tem piscina, tem isso, tem aquilo Então lá tem muito espaço mano, muito da hora mesmo Já vou aproveitar pra se divertir, gravar esses vídeos pra vocês Que provavelmente vão ser os vídeos da semana Mas vou tentar trazer mais coisas junto, tá ligado? Então é, preparo os coraçãozinhos galerinha que gostam de assistir bastante vídeo Provavelmente Vai ter um por dia Um por dia é garantido a semana inteira galera, beleza? Um vídeo por dia Vamos ver, dependendo mano, eu posso trazer até dois Não sei se vocês acham que vale a pena trazer dois Comenta aí abaixo o que vocês acham, tá ligado? Mano, e bom que bom Tem que acelerar a moto aqui E falar pra você O tempo tá estranho mano Tá com medo de chover mano E será que não tá ventando muito aí também? Ali eu tenho medo hein mano Tenho medo desses caras Tipo, esses caras Dá uns multa muito louco Opa Tem choque Disque Batman Né? O bagulho é louco Mano, tá ventando, tá estranho Eu acho que vai chover Será que moe? Não é nada Só moe se não é pular na piscina É, vai chover Acho que tá chovendo eu acho Que merda hein Que merda hein Andar ali pra sair esticado Que a CMTU tá bem atrás de mim ali Vamos vamos XJ Vamos que a gente tem que chegar lá antes da chuva tio Cheio de casa Tá o Fernandinho Marco lá mano Tinha ido em casa porque Fui pegar umas coisas ali Umas roupas, negócio sabe Porque pra gente pular na água Não dá pra não pular de shorts, jeans De camiseta Normal Aí eu tive lá em casa E só tem um problema mano É longe de casa É longe mano Longe Longe Muito bom né Cusão Deus no comando Quem ficou surdo é verdade Eita Tá ventando pra caramba mano Ó Cê troca a marcha da XJ Pra que chega a fazer um estralo viado Ah não pingou na minha cara aqui Que merda hein Acelera tio Gorda chuva Ai meu Deus Uma factor aqui Eu vou atropelá-lo sem querer Se eu não furar Uuuuh 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 Essa é minha XJ6 hein Uuuuh Que esticadinha maravilhosa hein Motoca Motoca sua linda Esse motoca aqui é duvral E o vento na cara Tá como Espero que não esteja estragando o áudio do vídeo né O vento Porque tá ventando Pra caramba mano Nossa Tá ventando muito Caramba Quanto vento viado Uuuuh Uuuuh Já tem logo uma moto ali na frente Olha o que é uma R6 R6 branca Bonita hein Vendo que não é quatro cilindros essa moto Porque ela é bonita pra caralho Muito top Só não tem moto mais top Que a chachata a 6 né tio Vê que aquilo ali Tem outra moto grande ali Vixi cuzão Ali é a CB1 ali Não tem pra XJ não hein Manda só mais a XJ ainda É a CB1000 Ah Hornet Ah logo uma Hornet Mano tá pingando cuzão Ah que posta mano Posso tomar chuva Tô dando hein mano Não vai morrer né mano Isso aqui Não é bom né louco Aí tá chovendo mesmo Meu Deus Meu Deus Tem que chegar antes da chuva Senão a noite tá fudido Beleza mano É nóis Tamo junto Cara aí Vem Hornet Vem Hornet Vem nada Vem nada Quietinha Tchujota intimida rapaziada Olha essa caneca Que tá ela Não conseguiu Olha o radar Que Deus me livre das multas É então já passou perto da CMTU já hoje Você passa perto dos caras Você já tá no 7 multas mano Olha o bagulho louco Ai 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 Olha aí E a chuva tá aumentando Se começar a chover Forte eu vou me fuder aqui Porque vai doer Que dói mano Dói quando você tá correndo Ai 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 Vai acelera Vai mais acelera Corre da chuva Então pô Passamos a chuva viado Ai a chuva voltou Ai a sorte tem uma BS aqui né mano Porque dá uma freada aqui nesse negócio Já moia tudo Já escorrega Ai já dá ruim né Meu parças Ai 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 chuva Nossa senhora Passou uma pista do outro lado ali Com o rabo atrás Que parece um Sei lá Parece um avião É um avião Não É um rabo Tonolinha rabuda Uma aceleradinha Porque senão Não vai pegar o sinaleiro E tem um radar Não pode passar correndo Nessa daqui ela Pá Pra passar Tá ligado É XJ Um viado Tomara que a câmera Não esteja tudo molhada Também né Acho que não é que conseguiu Não é que conseguiu Sair da chuva Rapaziada Não é zica mano Saímos da chuva mesmo Não é foda É xj6 Vamos pra zona norte de Londrina Não é zona norte galera Super casa Ai 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 Olha 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 Vou mostrar mais uma vez Meu Deus Meu Deus É zona norte de Londrina É nóis Rapaziada aí da zona norte de Londrina Que acompanha Muito obrigado galera Sei que tem uma galerinha em peso aqui E que a galera daqui é muito humilde Então muito obrigado a todo mundo daqui É nóis Tá gravando Parou de gravar Nossa Pior que ainda tem que pegar um pouco de estrada galera Porque essa casa Ela é fora Bem fora de Londrina Tá ligado Aí tem que pegar uma estradinha né Mas xj6 não é problema andar um quilômetro na estrada Não Um quilômetro não Um pouquinho mais né Um pouquinho mais Já fui lá Já tô ligado onde que é Já fui lá Já tô ligado de onde que é Então Nossa mano Tá chovendo muito Que merda A chuva pegou nóis de novo Não Só tá nóis Chuva Mano Vai chegar lá tudo molhado Viado Foda que eu tô com o celular no bolso né Iiii Meu celular não é a prova d'água Ai 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 Os caras trancando nóis aqui É Vai passar Um, dois, três Vai passar fio Bater com o rômito chutado Não Porque as fotos tá molhado Eu tô de boa Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Se não vai acontecer nada estranho aqui né Vai saber né Loco Ai Aumentou Engrossou Que merda Acelera Mike Acelera 021 Caralho Desculpa o palavrão Mas tá ardendo os pingos Que tá batendo no braço Enfim Vocês não fazem ideia De que a gente tá ardendo Esses pingos no braço Arde muito Música Música Música